Fui casada há... tem 60 anos, tive um casamento mal, foi traída. Aí agora há dois anos já conheceu outro cara. O outro cara se dá bem com ela, mas não assume ela, não toma decisões. É uma questão pessoal, né? O que é que tá havendo, né? Tem gente que não se decide não, tá? Aí tem que ver se continua com... tem que estudar o caso pra ver porque ele não se decide, né? Ou ele quer se decidir quando tiver com 80 anos, ou como é, se ele gosta mesmo, se ele namora com você pra casar, né? Porque às vezes a pessoa gosta, mas o outro gosta, mas não é gostar, pra casar. Tem que ver, eu não posso dizer nada sem analisar o caso, tá bom? Mas existem muitas pessoas que não se decidem nunca.